MEGASPACE A MW5000C especial Que está no nosso pitch E a MW5000 também Pneumática Nesse sentido de perfuração de rochas A Equipa Online 2010 já é um sucesso? Graças a Deus As coisas estão acontecendo E vamos ver se até o final da feira A coisa melhora ainda mais O espaço denominado MEGASPACE é fantástico, né? Muito bom Muito bom para se fazer esse tipo de evento Espero que até o final dessa semana E muitas coisas boas acontecem para a gente Então tá certo, é a Equipa Online 2010